Nintendo Ban E após muita especulação Saiu a nova versão do SXOS Infelizmente não é a versão 3.0 Tão aguardado Onde eles prometeram mudanças Assim maravilhosas E continua sendo mais uma versão beta Vocês sabem o que quer dizer isso Pode funcionar muito bem Só que vai ter uma ou outra pessoa Que vai ter algum problema Inclusive vão ter algumas coisas Que por mais que sejam pequenas Vão dar defeito para todo mundo Eu não sou muito de usar beta A não ser quando a novidade é muito boa Que no caso é essa daqui Então foi criada uma nova imunante Agora uma imunante real Não vou falar muito Porque eu vou comentar sobre isso Quando nós formos para a página do SXOS Então só para vocês verem Algumas pessoas vieram até mim Um tempo atrás e falaram assim Olha saiu um boato Que o SXOS vai parar E vai lançar um novo produto E quem quiser continuar vai ter que comprar Eu falei para a pessoa E pessoas que ouviram isso Que eu achava que era bobagem Porque eles não seriam idiotas De queimar o próprio produto Eu que sou um grande fã do SXOS Da Team Executor Eu iria parar de usar E iria fazer uma propaganda negativa Contra eles Porque o que é isso? Eles prometem um produto Que vai ser por toda... Lógico, de repente eles falam Não conseguimos mais quebrar A versão atual da Nintendo Daí paciência Mesmo que eles parem Até e não tentem mais Ainda paciência Mas a empresa lançar um novo produto E te obrigar a comprar Assim daí seria um absurdo E do mesmo jeito falaram Que eles tinham desistido Que não iam nem mais tentar quebrar A 6.2.0 da Nintendo Então eu não sou de trazer Esse tipo de notícia para o canal Mas está aí, como vocês viram Era tudo boato E saiu muito antes Do que até eu mesmo esperava Uma versão beta Mas uma versão compatível Com a 6.2.0 Eu testei no meu console Que está na 5.1.0 O SXOS 2.4 Funcionou perfeitamente E agora Durante a gravação desse vídeo Eu vou atualizar o meu console Para 6.2.0 Só que eu não vou ser bobo Eu não vou atualizar o meu console Eu vou atualizar a Emunand Vou fazer isso offline E daí vamos ver Se está funcionando tudo legal Lógico, no vídeo de hoje Eu acho que eu não vou perceber Nenhum erro Mas ao longo dos dias Daí sim nós vamos poder ver Se está redondo Ou se o negócio está mais ou menos Então vamos ficar agora Com a gravação do vídeo Vindo aqui na página Da team-secuter.com Nós vimos aqui o anúncio Do SXOS versão 2.4 beta Vou dar uma olhada assim Rapidinha Dar uma lida rapidinha Aqui só para deixar vocês A par das mudanças Então o que ele trouxe de novo Já está compatível Com a versão 6.2.0 Da Nintendo Eu vou depois testar E mostro para vocês Eu gostei muito dessa parte Eu gosto muito da Emunand Tem gente que acha Só ver se eu consigo mexer aqui Deixar certinho Caramba Só um pouquinho Que o mouse está ganhando de mim Beleza Então eu achei muito legal Essa parte da Emunand Veja Você pode até gostar Mas você falar que Você tem uma Emunand Dentro do seu Da própria memória interna Do Nintendo Isso não é uma Emunand Tem gente que gosta Eu particularmente Não quis nem usar Quando saiu desse jeito De repente eles criaram Uma quase Emunand Que seria Uma cópia fiel Da sua memória interna Só que no cartão micro SD Daí eu já gostei E já comecei a utilizar Conforme vocês viram Acredito que no mesmo dia Que foi lançado Eu não sei se eu postei O vídeo no mesmo dia Mas eu comecei a usar No dia que foi lançado Comecei a usar à noite Já E gostei demais E agora Muita gente ainda criticou Porque realmente é verdade Emunand Ela não pode ser Uns arquivos dentro Do seu cartão Numa pastinha A Emunand Real Ela é uma partição A parte No seu cartão micro SD Num outro formato E que você não tem acesso Você não pode ir lá Ficar brincando Ficar mexendo Isso sim É uma Emunand Real E quem tem consoles De outras gerações Anteriores Sabe do que eu estou falando Então agora sim Eles fizeram A Emunand Real Onde você vai ter Uma partição Só para ela E ela vai ter 29.1 GB Que é o tamanho Da memória interna Do seu console O Nintendo Switch Eles vendem como 32.000 MB Só que na verdade Quando você transforma Isso aí pela regra De 1028 Lógico Depende do sistema De formatação Também Sistema de arquivos Ele acaba caindo Para aquele 29.1 GB Então eu achei Fantástico Fantástico E eu achei bem interessante Porque eles deram As três opções Você pode ter então A Emunand Dentro da memória interna Que eu acho péssima Não vou usar estranho Dá para ter a partição No cartão micro SD É muito legal Mas eu vou fazer Lógico Para você fazer O que é o ideal Você pega o teu cartão Copia tudo Que você tem Dentro dele Para o seu computador Deixa ele Só com o Boot.dat O licença.dat E daí sim Você pega E cria Esse Munand Ele vai reparticionar O seu cartão Isso é top demais Então eu vou Utilizar Com uma partição Separada Só não bobei De pegar tudo Lá que eles avisam Que se você fizer Essa formatação Ele vai formatar O seu cartão Vai criar Digamos assim Uma partição nova Ele vai deletar Tudo que você tem Porque ele vai Mantendo a memória Do console Só o boot.dat O licença.dat E após essa Formatação real E reparticionamento Daí sim ele vai Pôr esses dois arquivos Então não adianta nem Você tentar Fazer com os seus jogos E depois achar ruim Porque perdeu Tá? Então parabéns A Team Executor Tá? Muito bom mesmo Eles tinham anunciado A versão 3.0 Do SXOS Que vai trazer Grandes mudanças Vai trazer Bastante coisa legal Geralmente Quando eles fazem isso Vem coisa muito top E por enquanto Não foi ainda 3.0 Saiu a 2.4 Mas é ótimo É melhor sair Uma versão funcional Do que a gente Ficar esperando Alguma coisa Muito superior E não sai nunca Então muito bom Eles falaram Mais algumas coisas Como Assim Pra você usar Algumas atividades Ah você Quando ia entrar no jogo Você podia apertar o R Antes de começar o jogo Durante a Digamos assim Execução do jogo Tava dando erro Eles corrigiram Não cheguei a usar isso aqui Não tive tempo E Olha Eu vou ser bem sincero Tá? O arquivo Hbim No .nro É o nro Que você põe na raiz Do seu cartão Quando você tem O desbloqueio free Eu acabo tendo Esse nro Nos meus Cartões Porque eu sempre Tenho os bloqueios Exos e os bloqueios free Mas eu já cheguei A trabalhar Com Somente No pegar um cartão Fazer testes Então eu já cheguei A pegar somente O Boot.dat O licença.dat Criar uma pasta Criar uma pasta switch Para pôr os nro Os homebrews E nem tinha Esse hbmino E funcionava de boa Só que eu vejo Que de vez em quando Uma pessoa comentava No canal Que fazia isso E não dava certo Ao meu não abre Os homebrews Não aparece nada Então eu acho Que de vez em quando Dava um defeito Quando não tinha O hbmino .nro Para mim Nunca deu Nos bloqueios Que eu faço Não tive problema De não aparecer Os homebrews E daí tem que pôr Esse hbmino.nro Na verdade Acho que uma vez Uma pessoa não dava Não dava certo Daí eu falei Põe o hbmino.nro Ela pôs E daí começou a funcionar Só que eu achei Que era uma coisa Muito esporádica Então isso aqui Não é para todo mundo Você não tem Não tinha que ter O hbmino.nro No cartão Porque para mim Funcionou muito de boa Para várias pessoas Que eu ajudei Desbloquear Funcionou tranquilamente E para uma ou outra Pessoa não ia funcionar Só que é legal Que eles já fizeram Agora nativo Ele já está integrado Dentro do XOS Desculpe Do boot.dat Então melhor Tudo que foi feito É para melhorar Então gostei muito Porque foram duas mudanças grandes A primeira Que é compatível Com o 6.2 Tinha muita gente Que atualizou o console Sem querer Ou acabou não percebendo E agora O desbloqueia XOS Está funcional Agora Fique como lição Se você atualizou O seu console Para 6.2 E você ficar jogando online E revisando Desbloqueia original E o modo original Desbloqueio Não bobeia mais nisso Deixe cortada Sua conexão com a internet Ou pelo menos O XOS tem o modo stealth Não conecte no original Na internet Porque depois Sai uma versão 6.3 Na Nintendo E o pessoal demora 4, 6 meses Para desbloquear E eu não falo O pessoal da XOS Falo o pessoal geral Que a Timo Oceano Foi a primeira Que desbloqueou E todo mundo Copiou dela Isso aí Ninguém tem dúvida E daí o pessoal Não consegue mais desbloquear Que eu acho difícil Mas demora meio ano Que eu acho muito provável E daí vocês vão Ficar com o jogo O game sem poder jogar Vão ter que começar A comprar cartucho Então cuidado Não fique atualizando Eu sempre preguei no canal Tudo offline Não atualizem E o pessoal não dá bola Daí depois Acaba se prejudicando Essa vez foi o que? Acho que 10 dias Sem desbloqueio Até sair Uma versão para 6.2 Não lembro Se chegou a tudo isso E o XOS Agora o que? Faz sei lá Um mês Alguma coisa assim Mas então Não atualiza o console Não vale a pena E eu acabo atualizando O console Por causa do canal E mesmo assim Eu vou pôr Uma imunande Na 6.2 Mas eu não vou pôr Meu console Minha nande Meu console Ensina 6.2 E não vou mais atualizar Online também Então é isso aí Vamos agora Mostrar Como vai funcionar Essa imunande E vamos agora Para o console Antes de filmar O console A primeira coisa a fazer É preparar o cartão Então eu vou pegar Vou colar O download Que eu fiz Da SXOS Beta Vou copiar aqui O boot.dat E vou colar Na raiz do meu cartão Esse aqui é o antigo O 2.3 Então eu vou colar O 2.4 Ele vai dizer Que já existe O boot.dat Eu substituo E pronto Já estou com a nova versão Agora Como eu vou fazer A imunande Aquela que cria Uma partição no cartão Que eu acho fantástico Eu vou Isso aqui Eu não preciso ter mais Eu vou copiar Tudo do meu cartão Para a raiz Desse meu cartão E vou deixar Apenas Conforme indicado Pelo fabricante A boot.dat Nova E a licença Então vou pegar Tudo que tem aqui Nunca recorte Porque se você Recortar E der algum erro Na metade Se você não usa Algum programa Que esteja fazendo Esse trabalho Você está ferrado Então eu vou copiar Depois eu apago Aqui Então copiar Estou pondo no HD externo Basta que você Tem espaço Então no seu computador Na verdade Eu vou mudar Vou pôr no meu computador Para ser mais rápido Pronto Já que eu tenho espaço No meu computador Vou pôr dentro dele Que vai ser muito mais rápido Então vou pegar aqui Botão direito E colar Então estou fazendo aqui Uma cópia Acho que eu devo ter Uns 160 GB 166 GB Então vai demorar Ali um pouquinho Vou dar aqui E olha que a velocidade É alta O meu leitor SD É de alta velocidade Um SanDisk Ultra Meu cartão Estou usando Memória interna Desculpe O HD interno Do computador Então vai dar aqui Cerca de 35 minutos Deixa eu fazer aqui Um pauso no vídeo Quase que ia pausar A cópia E já voltamos Assim que acabar A cópia começou Tão bem Dos arquivos E de repente De 30 minutos Acho que já estava Em 25 Pulou para uma hora e pouco De repente começou A dar erro Que não conseguia copiar De eu punho em repetir E daí fazia Teria que usar Um programa Para deixar isso De uma forma segura Como eu acabei Não tendo tempo De instalar um programa Que é de um comento Até no canal E eu achei mais fácil Perder a pasta Nintendo Que seria Mutendo renomeada Ou seja Eu perdi todos os jogos Instalados Os seios estão dentro Do console E depois eu instalto De novo Um por um Achei mais fácil Está dando muito problema E ia atrasar também A filmagem E os testes Aqui para o canal Então cartão formatado Apenas o arquivo Apenas o arquivo boot E o arquivo Licença.dat No cartão Vamos agora Inserir no cartão Para injetar o payload Para que nós possamos Começar a criar Essa nova Emunande E agora Reparticionando O cartão micro SD Então já cartão inserido Console em RCM Vamos pôr novamente Aqui o dongle Não esqueça De segurar o mais volume Pode ser na hora Que aparecer essa tela Ou você pode já pôr Mais volume Pressionado Já pode deixar Com ele pressionado Para entrar direto Nessa tela Senão vai passar direto Então vamos lá Vou vir aqui Eu deletei a pasta Emunande Por isso que não aparece aqui Vamos ir aqui em options Vamos ir agora Em Emunande Aqui ele está perguntando O que eu quero fazer Create Emunande Só ver como é que está O foco Se está bom Tá Beleza Deixa eu dar uma Deixa eu dar uma mexida aqui Tá Acho que agora ficou bom Vamos deixar aqui mais Só dar uma ajeitada aqui Legal Meu dedo apareceu na frente Mas tudo bem Vocês me perdoam Então beleza Aqui está perguntando O que eu quero fazer Hiding Partition Micro SD Seria uma Partição em separado Files On Micro SD Seria aquela emunande Que fica dentro Da pasta O que está exxos E files E files on system storage Seria aquela emunande Que eu particularmente Não gosto Que fica dentro Da memória interna Do console Então eu vou pegar Aqui a primeira Veja que já é a recomendada Então Hiding Partition Ou Micro SD Aqui ele falou Para mim Veja que você tem Que ter espaço Disponível Para criar Ele falou Cuidado Que isso aí Formatará O seu cartão Micro SD E todos os arquivos Que você tiver Vão ser apagados E que isso aí Pode demorar Algumas horas Então perfeito Vou clicar aqui Em continue E ele começou Aqui o processo Isso aqui vai demorar Pelo que eu vi Um pouquinho Mais de uma hora Ele fez a cópia Do boot 0 Boot 1 E assim que Isso aqui acabar E aparecer a terceira linha Quer dizer que a cópia Ou seja A criação Da emunande Está completa Então vou fazer um corte Aqui no vídeo Voltamos daqui Uma hora e pouco Ah só uma coisa Para não consumir Muito a minha bateria Vai que você não lembra Se estava cheio Ou não É interessante você Pôr para carregar Mas não ponha na dock Que parece-me Que não carrega Eu vou pôr então Direto No cabo de energia Ali Não na dock E vou deixar carregando E quando acabar Eu desconecto E volto aqui Para a filmagem Então não sei Quanto tempo depois Primeira vez Que eu fui fazer A cópia Ou seja A criação Da emunande Deu defeito Apareceu aqui Um defeito Em vermelho Eu tirei Pus no computador Apagou tudo Até o boot.dat O licença.dat Daí eu peguei Pus para executar De novo Ele estava dando Defeito Então eu tive Então eu tive que Desligar o AXOS Ligar de novo Entrar nas opções Daí sim Eu consegui Executar com sucesso Vamos pôr no computador Agora para ver Como que ficou Qual o tamanho Que vai ficar Essa emunande Espero que seja 29,1 gigas Antes de eu pegar E mostrar Como ficou O cartão Deixa eu mostrar O meu outro De 200 Então veja Um cartão 200 gigas Na verdade São 183 gigabytes Quando formatado Em XFAT Agora vamos mostrar O cartão Que foi criada Essa emunande Verdadeira Agora então Com o meu cartão Onde eu fiz Realmente emunande Repare que ele Reduziu o tamanho Dele para 154 gigas Eu até pus a conta Aqui Um cartão De 200 gigas Na verdade São 183 gigas Menos 154 Que é o que Esse está dando Apertando aqui Igual Então ele ficou Com 29 Ele perdeu 29 gigas Na verdade 29,1 Que é a partição Nova que foi criada Que é para Emunande Eu até tentei ver Com os programas Que eu tenho Se eu conseguia Enxergar a partição Da emunande E não consegui Então ela é um formato Não vou dizer Que é um formato especial Nem nada Mas não é um formato Tão usual Eu usei um Partition Magic Para ver se eu enxergava ela E o programa Não detectou Então é uma coisa Muito boa Porque você tem Uma partição a parte E ela fica escondida E ela é de acesso Exclusiva Do SXOS Então gostei muito Isso sim Realmente é uma emunande De verdade Então agora Antes de tirar o cartão Eu preparei ele Para atualizar Offline Para 6.02 E eu vou atualizar Apenas a emunande Deixando a minha Nande Preservada Na versão anterior No caso Na versão 6.1.0 Então eu peguei Atualizei meu console Para 6.2.0 Offline Tá Retirei o auto RCM Entrei no modo original Deletei todas as imagens De jogos Deletei o Zelda Que estava na memória interna Do meu console E desliguei Daí você vai falar Puxa, mas é burro Queimou os FUs agora Você falou que nunca podia fazer isso Quando eu fazia offline Então vamos lá Vou ligar o console No modo original Tá Ele não tem nenhum jogo Dentro dele Tá Dentro da memória interna Não tem nenhum atalho De jogo E ele também Não tem nenhum jogo Na pasta Nintendo Vou desbloquear aqui a tela Vou fazer sem cortes Tá Para vocês verem O que é o poder Vou entrar aqui no álbum Vejo que está no modo original Vou entrar aqui Definições console Vou entrar aqui em console E dê uma olhada Na atualização Que está na 6.1.0 Nessa hora você está pensando Puxa, mas que diabo De atualização é essa Que não deu certo Eu não vou fazer cortes Então fiquem só de olho Vou pegar Vou desligar o console Vou continuar pressionando Mais um pouquinho Beleza O console desligando Vou tirar o diocon direito Ele está sem o auto-RCM Então vamos pegar aqui o kit Vou pegar aqui o dig Vou pôr aqui o dig da Teams Recuter Vou segurar aqui o mais do volume Vou dar um toque no power Vamos ver se ele entrou em RCM Apertando o power Não liga Então está em RCM Vou tirar aqui o dig Vou pôr o diocon direito Novamente Agora vamos pegar aqui o dongle E vamos espetar Repare que vai aparecer aqui Uma luzinha azul Uma luzinha verde Estão vendo que ele ligou Não vou fazer cortes Só para vocês entenderem Então como vocês viram O console está na 6.2 Desculpe O console está na 6.1 E eu atualizei offline Na Emonand Então vamos conferir Vou desbloquear aqui a tela Aqui está uma nuvem Porque eu não tenho o jogo Na pasta Nintendo Aqui no caso teria que ser na EmoTendo Pode ver Não tem o XCI Por isso que aparece o cartucho vazio Nem mesmo se eu tivesse Teria que entrar no álbum O Zelda está aqui na memória interna Da Emonand E o Mario Party não está Então vou entrar aqui no álbum Podem ver Emonand 2.4 Só para vocês terem uma ideia Do que está rolando Deixa eu ver aqui Homebrew Eu teria que pegar Eu tenho a pasta EmoTendo Se eu tivesse um monte de coisa Na pasta Nintendo Eu teria que pegar E renomear a pasta Nintendo Para ir EmoTendo Então vamos voltar aqui E agora sim que vem O legal Definições do console E olhem 6.2.0 Quer ver? Vou entrar aqui no Zelda Beleza? Vou entrar aqui no Zelda Poxa, mas como isso? Veja É que o meu Zelda Quando eu fiz a cópia da Fiz a Emonand Ele estava na memória interna Quando eu fiz a Emonand Ele criou e copiou o Zelda Também dentro da memória interna Então o Zelda está funcionando Está sem legenda Porque eu apaguei tudo Esses aqui não vão funcionar Enquanto eu não instalar novamente Porque eu acabei tirando tudo Deixa eu até tirar Esse atalho aqui Porque depois eu vou instalar Tudo do zero novamente Vou ter que fazer isso rápido Senão minha filha vai jogar Aqui Ela vai ter um filho A hora que ela ver Que não tem mais jogo Beleza? Então eu vou voltar Instalar todos os jogos Não vou fazer nesse vídeo O Zelda que estava na NAND Copiou para a Emonand E agora vou desligar o videogame Deixa eu vir aqui Que é mais fácil Acabei largando sem querer Vou desligar o videogame Nessa hora você está se perguntando O que é ali? Pera aí Então esse negócio da Emonand Se eu pôr um jogo aí Bricar Ele brica a Emonand Daí depois é só eu pegar E deletar ela e criar outra De boa Isso Então se eu Eu posso ter um console Que eu compre E deixo ele na Zero ponto Sei lá Na 3.0 1.1 3.1 4.1 Eu faço uma Emonand Atualizo só a Emonand E continuo com o meu console Na versão original dele Está vendo? Olha aqui Eu não tenho nem o Zelda Na memória interna Deixa eu entrar aqui Em definições console Só para vocês terem uma ideia Memória interna vazia E o cartão micro SD Está com 154 Mas cadê o Zelda? Está nos 29.1 Que está faltando Deixa eu só mostrar aqui para vocês 6.1.0 Então vejam Se alguém falar que A Emonand não é nada demais A pessoa não sabe o que está falando Eu adorei Gostei muito agora Que é uma Emonand real Que agora sim É uma partição Que você não tem acesso Para ficar mexendo Fazendo besteira Então se corromper alguma coisa Na tua partição A Emonand está salva Então é top demais Parabéns mesmo A Teams Recuter Eles são muito bons Em roubar a ideia dos outros Mas eles estão mandando bem Então é isso aí De vez em só ficar comentando Que é Emonand Eu quis mostrar o poder Para vocês E é isso que eu vou fazer No meu console novo Eu vou deixar ele na 3.1 4.1 Seja lá qual versão ele estiver Porque eu só liguei ele Na tela de idiomas Vou fazer uma cópia da Nand Tem que fazer a cópia da Nand Antes criar a Emonand Depois eu crio a Emonand Atualizo a Emonand E eu tenho um console Na 3.1 Não preciso ter auto-RCM Não queime e fuse E a Emonand Fica na 6.2 Então é fantástico Fantástico Se uma hora eu não gostar Mais da 6.2 Achar que está ruim Eu destruo a Emonand Crio outra Instalo A 6.1 Por exemplo Offline Então pô Isso aqui é fantástico Um abração a todos Até o próximo vídeo